Eu preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor Abri n'amor Boa folha, головané É, vai falar, me quero donde mais Eu sei, não, não, não Eu sei, não é a surda são mais, mais, mais Você já disse, segue, 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 segue No meu ouvido, fala bem, fala bem, fala bem Dança, 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 vai, vai, vai Você já disse, segue, 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 segue No meu ouvido, fala bem, fala bem, fala bem Você não pode não te perder O que você não tentou me dizer Já não quero saber, já não quero saber Se chamar, vou lembrar, te dizer, pensa comigo, deixa já te meter Vem até o fim, vem até o fim, mas eu sei que você sobe Vou, 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 vai, 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 vai Eu te quero te parar, eu te canto, eu te canto, eu te canto, eu te canto Eu me deixo assim no par